salve salve rapaziada vejam aí mais um vídeo daquela oficina que eu fui e agora sobre esse fuscão cara tem umas filmadas em torno dele e também recentemente pintado eu vi esse carro lá na funilaria quando ele tava lá pintando agora ele tá na mecânica para parte de reforma mecânica show de bola cara fosquinha dos anos 80 reconhecível pelas lanternas traseiras mais redondas maiores e pelo painel que já tem mais visores de plástico e tal um visual mais futurista da década de 80 né que marcou essas mudanças dos carros aí é isso aí pessoal a gente vai trazendo outros vídeos conforme a gente vai vendo flagrando carros nas ruas aí um grande abraço E aí 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 Obrigado.